30, 50, 80% de desconto. As tentações da Black Friday são tantas que às vezes a gente compra sem precisar. Olhando algo chama atenção, né? A gente sempre acaba comprando alguma coisinha. É uma boa oportunidade pra gastar um pouco menos. O que você leva assim pra casa de produto? Sapatos, bolsas, perfumes. Já tem aquele consumidor que se planeja pra data, faz até lista de compras. Já comprei gift card pra Playstation, que tá na promoção também. Falta o presente da família, pro amigo secreto e pras crianças também. Oficialmente, a Black Friday deste shopping é no último fim de semana de novembro. Mas já tem roupa com descontaço na loja da Vanessa. É uma boa, por exemplo, pra quem quer adiantar um presente de Natal? Sim, ótimo. Pra comprar o presente pra namorada, né? Pra colega. Agora vai ter bastante amigo secreto. Então aqui tem bastante presente, com bastante desconto. Então dá pra comprar pra todo mundo. E quem falou que salão de beleza não pode participar da Black? Vai ter desconto, sim. 30%. Pode vir e fazer aquele cabelo loiro. Mexe a cabelo global, você vai pagar apenas R$ 4,99. Tem um motivo pra Black Friday ser no final de novembro. Pertinho do quê? Do Natal. É que muita gente aproveita esse período pra antecipar as compras de Natal e fim de ano. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Comércio, 71% dos brasileiros vão fazer exatamente isso. A Black Friday acontece quando o período de Natal dos shoppings já iniciou. Então tem sim um interesse em algumas pessoas de participar e concorrer ao carro que o shopping tá sorteando, a promoção compra e ganha, que já garante um presente. É um período em que se a pessoa tem condição de antecipar os presentes, ela consegue aproveitar com muitas ofertas. Mas se você não for antecipar as compras de fim de ano e nem precisa do produto, será que vale a pena comprar mesmo com desconto? Você tem o costume de comprar na Black Friday? Não tenho. Não tenho o costume de comprar na Black Friday só quando preciso. Agora, se você pretende comprar pela internet, atenção às dicas pra não...